No pós-clássico, na semana passada, dependíamos só das nossas forças, não tinha combinação de resultado, mas como as coisas não estavam acontecendo aqui, corríamos o risco de ficar fora, a gente tinha ciência do resultado. Mas não foi muito em função do que estava acontecendo nos outros jogos, em função do que estava acontecendo no nosso jogo. A gente estava em um jogo muito já controlado, muito ajustado. Quando o Alberto põe o Salatiel, conheço um pouco, desde a Série B do ano passado, um cara de presença diária, que briga muito. Eu optei em fortalecer um pouco mais o setor defensivo, controlar bem o jogo com a entrada do Ramos e do Rafinha. São caras que têm essa capacidade, o Rafinha quase que fazendo uma saída de três, sempre por trás da linha da bola. Fica aí no jogo seguro, ele já com 25, 30 minutos, se não me engano, fez essa mexida. Então caminharia para um final mais tranquilo, que até então era o que se apresentava o jogo no segundo tempo. De forma mais tranquila e mais controlada, o Ituano não pressionando muito a nossa saída, ainda a gente também não querendo correr risco, sabíamos o que valia para nós essa vitória e essa classificação. Então a ideia era proteger um pouco mais a nossa entrada de área, tirar um pouco mais as dobras que aconteceram muito no segundo tempo pelos lados. Então acho que em algum momento aconteceu. Claro que talvez há controvérsias, porque vão associar os três zagueiros ao gol. E eu já penso e vejo de maneira diferente, mas respeito opiniões. Eu acho que daquilo que nós pensamos de estratégia para proteger um pouco aconteceu. Foram mais falhas ali de tomadas de decisões que aconteceram durante a partida e durante a sequência desse lance que resultou no gol de empate. Mas eu fiquei contente, mas claro que são situações a serem melhoradas sempre. Carpini, boa noite. Com 14 minutos do segundo tempo, você já tinha feito quatro alterações, né? Você falou um pouquinho dessas mexidas, mas não te preocupou em algum momento, até pela situação do gramado um pouco mais pesado, de repente tirar um pouco dessa velocidade que o São Paulo estava apresentando, deixar um time um pouco mais lento? E eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do São Paulo nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Você acha que foi um desempenho satisfatório dentro do que você imaginava? Bom, bacana. Na verdade, quando a gente tira o Ferreira, não era um jogo, até pela característica do gramado, a bola não rolava, não favorece os jogadores de tanta transição, não sei se seja uma bola alongada. E o Ferreira não é um cara de bola alongada, é um cara de tirar o time de trás com condução, assim como é o Lucas, né? Que conseguiu até em alguns momentos fazer de maneira mais efetiva, mesmo jogando por dentro do campo, onde o gramado realmente estava bem encharcado. Então, naquele momento, a ideia era não tirar a profundidade porque nós tínhamos ainda essas laterais, pelo lado esquerdo com o Ellington. O Juan, que acha bem esses espaços também, foi um cara que nós delegamos essa função de continuar empurrando a linha para trás. Eu não acho que o time ficou mais lento. A ideia era controlar o jogo. Eu prefiro usar dessa maneira, até porque o Ram, quando ele entra, ele controla o jogo. Eu acho que o gramado também não tenha favorecido até a sua melhor atuação, que foi os dois últimos jogos que ele participou. Hoje, se ele tem um tempo a mais dentro do que nós programamos para ele, mas o gramado, sem dúvida, deve ter atrapalhado um pouco, né? O jogo mais lento, mais pesado. Então, a ideia não era deixar o time mais lento, era controlar o adversário em cima da estratégia de cada tempo, de cada situação do jogo, que a gente entendia que era o melhor para o São Paulo. E, em relação à campanha, eu vejo ela muito satisfatória, né? Por mais que a gente, como eu falei, a gente herda um trabalho vitorioso, mas não deixa de ser um trabalho de reconstrução. O sucesso depois do sucesso é muito difícil. Se tivesse tido continuidade no trabalho, não teria também a certeza de que seriam bons resultados, assim, de imediato. Porque o pós é sempre bem complicado. A gente sabe disso que é natural, às vezes, uma zona de conforto, é natural algumas coisas acontecerem. E, às vezes, atrapalhar um pouco esse processo. Nós perdemos atletas importantes, do ano passado para esse ano. Então, nós herdamos um trabalho maravilhoso do Dorival, mas com algumas dificuldades também. Implementar algumas ideias novas, suprir algumas ausências dentro do nosso elenco, problemas de lesões. Hoje não tivemos o Pablo Maia, perdemos o Caleri no primeiro tempo por lesão. Então, isso foi uma tônica do São Paulo em 13 jogos de competição, contando com a Supercopa. Então, se a gente colocar um panorama disso tudo, tendo que nos reinventarmos coletivamente, individualmente, nós fomos a terceira melhor campanha, o sufoco foi porque nós caímos na chave mais complicada de duas grandes equipes, que é o São Bernardo e que é também o Novo Horizontino. O São Paulo poderia ter ficado de fora com 20 pontos. Então, é o regulamento, são as circunstâncias que nos levaram a essa situação. Apesar de que poderíamos estar hoje classificados, vocês sabem do que eu estou falando, poderíamos hoje estar em uma situação de um aspecto emocional que estivesse interferido tanto. Poderíamos chegar aqui já com 21 pontos, numa condição de jogar para definir a primeira colocação do grupo e não ter que jogar pela classificação. Então, a terceira melhor campanha, quebra de tabu, título, classificação, próxima fase, eu vejo um saldo muito positivo. É tudo o que nós queremos para o São Paulo ainda? De maneira nenhuma. Mas a gente está no caminho, é um processo de construção para uma temporada e não para uma competição. E a competição onde a gente se permitiu ver, mudar, trocar, alterar, ajustar e ver o que nós temos de melhor e entender tudo, tem que ser no estadual. Nós não podemos fazer isso na Libertadores. Carpini, tudo bem? Boa noite. Em cima disso tudo que você explicou, vem aí um único jogo de 90 minutos contra uma equipe que está extremamente estruturada, já prende o tempo e que não vai permitir os erros que o São Paulo cometeu, até por ser um único jogo. Queria que você falasse sobre isso e se você me permite sair do campo de jogo, teve um gesto seu no final, na hora que saiu o gol, com a mão na orelha, que para todos pareceu uma provocação à torcida do Ituano, porque com essa impressão que só tinham torcedores do Ituano atrás do banco de reservas. Você poderia explicar se foi mesmo uma provocação, uma resposta, enfim, o que aconteceu? Claro. Vou começar então de trás para frente, porque eu acho que deve ter ficado uma repercussão ruim e negativa. Bom, primeiro assim, respeito muito o Ituano, conheço demais as pessoas que trabalham aqui, o executivo, o Beto Souza, o Alberto Valentim, um excelente profissional, amigo particular, um cara que eu respeito muito, o auxiliar dele, Sandro Sargentin, já foi o meu treinador quando eu era atleta, Leandro, treinador de goleiro, tive três ou quatro atletas que vieram me cumprimentar, que foram meus atletas em outros clubes. Então, de maneira nenhuma, eu quis desrespeitar essas pessoas, o torcedor e principalmente a instituição. O fato é que eu não vou entrar no mérito da questão, mas existia três ou quatro pessoas na Labrada que eu conheço, são alguns desafetos que a vida nos dá, e o futebol também. E quando você está em um estádio muito pequeno, muito ajustado ali, e desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionadas ao nome dos meus filhos, da minha esposa, a gente tem um limite, todo ser humano, tem um ponto ali de equilíbrio e desequilíbrio. Então, talvez eu tenha errado em relação a isso, quando eu me dirijo em relação a essas pessoas, e elas sabem quem são, não é o caso citado, que não representa nada, mas naquele momento, além de extravasar, foi uma resposta de 90 minutos de coisas muito pessoais e muito pesadas, que não cabe a mim também repetir, isso não é o caso. Eu acho que o erro foi ter em algum momento me desequilibrado naquele momento final da partida e ter respondido, mas a gente tem um limite, então também não me arrependo, mas de maneira nenhuma, ao Ituano, as pessoas que trabalham aqui, que eu respeito demais, então são momentos de desabafo que todos nós já passamos por alguma situação assim, que a gente perde um pouco o controle, e aquele momento foi um pouco disso. O Novo Horizontino, o Eduardo, que eu conheço muito bem, foi meu treinador também, enquanto atleta, uma equipe que já vem a, se eu não me engano, a quarta, terceira temporada juntos, no mesmo padrão de jogo, mas uma mesma plataforma muito bem definida, uma equipe muito sólida, competitiva, competitiva, mas agora é uma outra competição, agora é um mata, não um mata-mata, dentro da nossa casa, dentro do Murumbi, sem dúvida nós não podemos errar, como nós erramos em alguns momentos, mas nós também temos muitas coisas boas a serem repetidas, que a gente vem acertando durante esse início de temporada, com certeza eles também não podem errar, porque jogar contra o São Paulo no Murumbi não é fácil, mas a gente respeita muito o Novo Horizontino, e sabemos que é um outro cenário, é uma outra história, é uma outra competição, e vai ser um jogo muito difícil, de muito detalhe, de muita paciência, mas o que nós precisávamos era ir adiante a próxima fase, porque isso estava no planejamento da nossa temporada, então eu queria, nesse momento até, valorizar ainda mais o que eu tenho valorizado sempre no grupo, coletivamente como o São Paulo é forte, como nós reconhecemos as nossas limitações, a gente supera isso com muita entrega, com muita dedicação, com muito trabalho, buscar um empate no campo como esse, numa situação emocional adversa, uma situação emocional que nos atrapalhou um pouco, no caso anterior, a gente ficou um pouco inquieto, por não aceitar, mas também não ter até onde controlar tudo o que aconteceu, então acho que tudo isso, gerou uma expectativa muito grande para um adversário, que também quando você luta pela sobrevivência, a gente sabe como é, então, num contexto geral, foi muito positivo, e agora é um novo cenário, e outra coisa também, o nosso torcedor, isso faz total diferença, tomamos o gol de empate, e no momento que nós tomamos o gol, a nossa torcida é organizada, os torcedores começaram a cantar, São Paulo, o hino, cara, isso arrepia, isso é maravilhoso, o nosso grupo, o nosso torcedor, é o casamento perfeito, nós aqui, staff, comissão técnica, diretoria, e a gente dá um suporte para que tudo isso aconteça. Carpini, tudo bem? Boa noite. Pegando o gancho dessa tua resposta, tu falaste sobre o próximo jogo, que vai ser um jogo de detalhes, em comparação com hoje, com a sequência do campeonato, a fase de quartas de final, a gente tem alguns contextos que não vão se repetir, precisam ser destacados, hoje tu perdeste o Calério muito cedo, tinha a condição do gramado, tinha o Ituano que estava tentando, na sua última cartada para se manter, o Pablo Maia, o Pablo Maia, é verdade, o Ituano tentando sua última cartada para se manter, na elite do futebol paulista, que também afeta o ritmo do jogo, mas ainda assim, tirando tudo isso, o que tu achas, já no primeiro momento, que tu consegue tirar hoje de aprendizado, talvez hoje tenha sido uma das situações mais complicadas, dessa sua curta história, isso com o comando de São Paulo, e pensando agora, que tu só vai ter uma chance, um jogo de mata ou morre, nas quartas de final do campeonato paulista, e queria que tu trouxesse para a gente, não sei se tu já tens, uma situação mais atualizada sobre o Calégio, obrigada. Legal. Sempre tem coisas positivas e negativas, a serem tiradas de cada oportunidade, que a gente tem de estar em campo, foi mais um aprendizado, eu acho que são situações, que nós precisamos melhorar, em relação ao controle de jogo, quando nós estamos com o placar favorável, então esse é um ponto, é uma situação que a gente tem, trabalhado de maneira bem enfática, e elas tendem a acontecer ainda meio que parecido, então são situações que a gente precisa internamente trabalhar, treinar e resolver. Fica o aprendizado, e eu prefiro enxergar sempre o lado positivo das coisas, o aprendizado de não desistir em momento algum, de buscar uma vitória heróica, e uma classificação heróica no último minuto, assim como no jogo anterior, elogiar muito a atuação do São Paulo, no clássico, e eu vi muitas coisas negativas também, e não é porque hoje nós não fizemos a nossa melhor apresentação, e eu tenho consciência disso, mas por outro lado, a nossa entrega, a disciplina, tentar fazer aquilo que foi proposto por parte dos atletas, é o que me deixa tranquilo e confiante para a nossa sequência. E outro aprendizado é que a gente sabe que um clube dessa grandeza e desse tamanho tem que estar sempre brigando por títulos, por conquistas, e tem que vencer sempre. Nós enfrentamos também adversários que se preparam para vencer da mesma maneira. Então, a gente tem que ter um discernimento, um equilíbrio, quando eu avalio os atletas, porque tudo no São Paulo é muito potencializado pelo tamanho e pela grandeza do clube, isso é natural. As derrotas elas repercutem muito, as vitórias elas repercutem muito, Então, cabe a mim como comandante frear um pouco a euforia quando tiver demais, e colocar o meu grupo de uma maneira mais para cima, quando eu sinto que as coisas não estão acontecendo, como nós passamos por isso em alguns momentos da competição. Em relação a ser um jogo de mata, não é novidade, enfrentamos isso na final da Supercopa e não saímos muito bem. Hoje, acho que devo ser o técnico mais jovem do Campeonato Paulista, e se eu não me engano, o treinador que mais tem jogos. Então, é uma competição que, modéstia à parte, sem soberba nenhuma, pelo amor de Deus, eu conheço bem, e já passei por isso em diversas outras oportunidades, com Inter de Nimeira, Guarani, Santo André, Agua Santa. Então, para mim não é uma novidade, mas eu pretendo passar um pouco disso que eu vivi, dos meus erros e dos meus acertos, para que a gente possa fazer um jogo seguro, um jogo equilibrado, e que a gente possa avançar um pouco mais na competição, que o São Paulo merece e vai sempre lutar por isso. O Caleri vai passar por um exame, eu acho que amanhã, na parte da manhã, se eu não me engano, então eu não sei te dizer, ele sentiu um estalo no joelho, não sei até que ponto, qualquer coisa que eu falo aqui vai ser bem... Então, vamos esperar até amanhã, acho que amanhã deve ter algum posicionamento em relação ao Caleri. Carpini, boa noite, queria que você falasse sobre o Luciano, uma peça importante no seu elenco, que chegou à marca de 70 gols, tornando o terceiro maior artilheiro do São Paulo, e que você falasse também sobre o Carpini, que o Carpini, da final do Campeonato Paulista do ano passado com o Santo André, evoluiu e aprendeu com o futebol, para chegar a um clube grande, como você mesmo disse, que tem muita cobrança, o que você pode trazer de proveito do Água Santa, o ano passado, que você desenvolveu lá, para agora no São Paulo. Bacana. Luciano, um cara muito importante dentro do nosso contexto, não só pelos gols e pela marca histórica, fico feliz por ele, um cara que eu já aprendi a gostar e admirar, o respeito que nós temos um pelo outro, momentos que ele ficou de fora, momentos que ele entrou, ajudou, foi titular, entrou durante a partida, já aconteceu de tudo com ele em 12, 13 rodadas de temporada, e foi um cara sempre muito positivo, muito trabalhador, então merece tudo o que ele tem colhido, e que ele faça muito mais gols, que seja nessa temporada e nos ajude muito. em relação a mim, eu acho que eu melhorei muito com tantos erros que eu cometi na minha vida, eu acho que eu aprendo muito mais nessas adversidades e errando, porque isso me faz refletir, me faz melhorar, críticas que elas fazem parte, eu falei isso desde o primeiro dia da coletiva, ou você aceita e vai se apequenando em relação àquilo que você acredita, ou você assimila, traz para você aquilo que você acha que é pertinente, ou que não for, você descarta e segue evoluindo e melhorando, que esse é o processo do profissional, e eu quero sempre melhorar, aprender, errar, acertar, isso são detalhes, são opiniões, isso faz parte, mas eu vejo um treinador mais preparado, acho que o ano de 2023 foi muito bom para mim, e quando acabou o ano, eu falei, poxa, como vai ser 2024? Começou de maneira muito melhor, estando num gigante, estando muito feliz, aprendendo muito, tendo oportunidade aqui de vivenciar situações diferentes, tendo oportunidade de passar para alguns clubes de um peso também grande como atleta, mas quando você vem para o outro lado, é totalmente diferente, então é um aprendizado, uma oportunidade diária. Oi Carpini, tudo bem? Boa noite. Quando o São Paulo toma o segundo gol ali, a gente sabe que você é um cara muito centrado, um cara muito equilibrado, principalmente aqui nas entrevistas coletivas, como que você, como líder, assimila aquele segundo gol, sabendo que os outros resultados não são bons para o São Paulo, tem pouco tempo para tentar correr atrás do resultado, como é que você assimila todas essas situações ao mesmo tempo, para conseguir continuar ali centrado no jogo, trabalhando a tua equipe, para quem sabe buscar o resultado, e aí o resultado vem? Eu acho que é equilíbrio, em todas as situações eu procuro na minha vida ter equilíbrio, nem de mais, nem de menos, acho que tudo que excede atrapalha um pouco, e naquele momento do gol, faço um filme na cabeça, eu falo, poxa, sem mais paradas emitidas, o que nós podemos fazer para tentar agredir um pouquinho no final, e tentar, quem sabe, buscar uma vitória, porque é um balde de água fria, nessa circunstância, mas eu vi o banco atrás de mim, a indignação dos atletas, todo mundo correu para a próxima, batendo palma, o Caleri, o Luciano, todos os atletas, os que entraram, os que não entraram, vamos, vai dar, vai dar, vai dar, isso me deixa muito feliz, sabe, com o que é o grupo do São Paulo, com o que são esses atletas, e eu acho que eu tenho conseguido passar isso para eles diariamente, a luta, a competitividade, a entrega, nem sempre nós vamos resolver com a nossa capacidade individual, técnica, coletiva, em alguns momentos a gente vai ter que sofrer um pouquinho, e se superar, e assim a gente se faz melhor, e durante a temporada, vão acontecer outros momentos adversos, como esse, e é uma coisa que eu tenho comigo, que eu falo sempre, não é o momento adverso, é como você passa pelo momento adverso, então, aqui internamente, a gente nunca teve dúvida do nosso trabalho, diretoria, torcida, grande parte da torcida, staff, comissão técnica, e o que é mais importante, mais relevante para mim, depois do torcedor, é a assimilação e aceitação do grupo, então, eu vejo que a gente tem uma, uma sintonia muito bacana, e a gente tem tudo para caminhar, numa temporada vitoriosa, e a gente vai trabalhar muito para que assim seja. Você, vamos então com o técnico Tiago Carpini, obrigado a todos pela presença, uma boa noite. E aí, E aí